Na ilusão desta menina, o arranco é... Sua alma, sua cara, sou o retrato que retrata o que na alma, eu sou de fato Sua alma, sua cara, sou o retrato que retrata o que na alma, eu sou de fato Do engenho de dentro para o mundo, brilha, brilha meu arranco Meu chão foi terra batida, tinha um fundamento, um pedaço de África Do engenho de dentro, raiz ancestral no destino de vá, o sangue maleno meu corpo alufar O ponto é essa cantada, axé de uma curva, de zombeiro da folia onde a arte fechou Mãe baiana, mãe de seba, temba e samborê, canto de aringueiro Força a marcação, nasce uma bandeira, vai nascer de não, de maneira Mãe baiana, mãe de seba, temba e samborê, canto de aringueiro Força a marcação, nasce uma bandeira, vai nascer de não, de maneira O tributo que dá em bandas do Estácio, Benedito e Ismael Edirosa de Arturzinho e Cartola, Menexel Era dia de Osloce, batucada na Tideira Salve Paulo, Heitor, Caetano, Madureira Dos nossos cordões, oh, saudade Eleitava os barracões, fantasia, liberdade Carnaval e sinfonia das inclusas do Brasil Cada casa, cada santo, cada bamba que surgiu Eu sou o berço, sou o berço luzido, namorada Deus surdo e pinto, eterna morada E de voltar pro meu canto, aí esclareceu Adeus escola de samba, Deus Venceu a escola de samba, venceu Nas pontas do pé, em cada caminho de pé Me guia, oh, me guia Arranco em quilombo de Zé, é terra regada de axé Onde a voz do samba, ela morria Oba, oba, oba O sangue valeu no meu corpo alufar O ponto é reza cantada Achei de uma curva, de joveiro da fria Onde a arte que curva Eu fui baiana, eu fui baiana, eu fui semba Vem 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 baiana, eu fui semba Região, pulsa a marcação Nasce uma bandeira Paz nascer de tão De maneiras E nas polas do Estácio Berêblito e Israel Verde, rosa,ça-curzinho Ricardo da Menestrel Era dia de Oxóssi Batucada na judeira Salve Paulo, Eitor Caetano Padureira Dos nossos cordões Saudade Replicado em barracões Fantasia, liberdade Carnaval e simbolinha Nós incluímos no Brasil Cada casa, cada santo Cada bomba que surgiu Sou casuzinho Na morada Danço do infinito Eterna morada Dei de voltar pro meu canto Raiz floresceu Adeus escola de samba Adeus Venceu a escola de samba Venceu Nas contas do Ophelé Encarta caminho de fé Miquinha Arranca que eu amo dizer Eterna regada de axé Ombro da voz do samba é autobia Oba, lumbar No subombo e na favela Oba, oba No terreiro de espiguela Oba, oba Eu sou o bombeiro da panela Oba, oba Oba, oba Me chamam de Zé Espiguela Zé Espiguela Chão do meu terreiro Aqui O nosso samba nasceu Brilha Brilha meu arranco